O senador entra na comissão, bota digital, registra a presença e essa lista de presença será anexada ou processada para validar as deliberações tomadas pelo próprio processo eletrônico de votação. Com isso você ganha eficiência, você ganha em segurança e em transparência. Também porque essa decisão poderá ser publicada imediatamente. É preciso esperar a coleta de todas as assinaturas para poder fazer isso. Nós fizemos um processo de investimento considerável para que as comissões tivessem painéis eletrônicos, terminais de votação, computadores para ver a pauta na tela dos senadores. Isso foi feito a licitação, foi adquirido e instalado, mas não poderíamos usar se o regimento não possibilitasse isso. O regimento prevê, por exemplo, que a cada decisão de comissão você tenha que passar uma ata colhendo a assinatura de todos os senadores presentes naquela decisão. Isso obrigava a que, depois de deliberada a determinada matéria, eu elaborasse uma ata e fosse correndo atrás dos senadores, às vezes já tinham saído da comissão, colher a assinatura. O senador às vezes assinava aquilo ali, até com certa insegurança, eu estou assinando o que mesmo? Então, para acabar com esse problema, as comissões funcionarão como plenário. Vota-se a matéria e essa votação será instruída com a lista de presença apurada eletronicamente.